E pegou ele de cheio aqui no meio da pista. E ele deu a óbito na hora. A sua filha foi socorrida, ia passando na hora uma ambulância do bombeiro, e eles socorreram até o taxu de maio. E uma viatura da cidade de Baraunas também ia passando na hora, quando viu o pai, não é? Então ele foi, fez o flagrão. O senhor tem o nome deles? Só da vítima. O acusado ainda não. Eu vou pegar qualquer turma que esteja ocorrendo. Como é o nome da vítima? O nome da vítima, qual o momento? Jacenildo Lopes da Costa, 41 anos de idade, e rejeitava o Espírito Rosário no aeroporto dos. Obrigado.